Olá! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Vinícius Pessone e hoje a gente vai falar sobre 5 razões do porquê você automatizar os seus testes. Vamos lá? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhuma das atualizações e também me ajuda a levar essa informação para mais pessoas que também precisam dela. Vamos lá? O porquê que a gente precisa automatizar os testes? Quais são 5 razões para a gente automatizar os testes? Eu estou trazendo hoje 5 motivos, 5 razões, para que a gente consiga automatizar os nossos testes. O porquê que a gente tem que fazer isso? Então, a primeira dessas razões é para nos ajudar a fazer os testes de regressão. Ah, pessoal, a gente quer teste de regressão, aquele negócio que o psiquiatra faz com você e te leva na vida anterior? Não, não é isso. Teste de regressão são aqueles testes que vão ser executados assim que a gente faz alguma modificação para ter certeza de que o nosso produto ainda está funcionando. Então, fiz alguma modificação no meu software e aí eu quero só ter certeza de que eu não quebrei nada. Então, isso é um teste de regressão. Então, eu vou executar testes para ter certeza de que a minha modificação não quebrou nada em nenhum lugar do software. Então, eu executo os testes que já estão lá no meu sistema, que eu já tenho feito o nosso sistema, o nosso software, enfim, o nosso produto. E aí, isso é um teste de regressão. Então, imagina você, se a cada mudança que a gente faz, a gente ter que testar tudo manualmente. Isso vai demandar um monte de tempo. Então, se a gente automatizar isso, vai nos ajudar bastante a economizar tempo. Então, automatizar os nossos testes de regressão vai nos ajudar bastante. Então, esse é o primeiro dos motivos. Então, por que a gente deve automatizar os testes? Segundo dos motivos. Pessoal, ele tem que olhar na colinha porque esqueceu. Vamos olhar na colinha. Agilizar a execução de fluxos longos. Ah, Pessoal, o que é isso? A gente sabe, toda vez que a gente vai realizar algum teste, primeiro a gente gasta um bom tempo definindo dados, às vezes, ou criando dados, ou colocando o sistema, ou o software, ou o produto, ou enfim, o app, no estado em que a gente precisa para testar. Então, ah, eu quero testar um fluxo de compra, por exemplo. Então, vou gastar um tempo criando o cliente, criando o cartão, cadastrando o produto. Além desse tempo gasto com a definição dos dados e do estado do sistema para eu testar, eu vou gastar um tempo indo em cada parte do software para realizar a minha ação. Então, se eu tenho um fluxo muito longo, por exemplo, o fluxo de compra vai demandar que eu precise setar os dados e cadastrar um monte de coisa para só então poder fazer a compra e aí verificar se foi realizado, isso manualmente demora um tempo enorme. Então, se eu consigo automatizar esses fluxos longos, a gente vai ganhar em tempo, a gente vai ganhar em tempo de execução, né? Então, esse é um outro ponto do porquê automatizar. Próximo ponto, terceiro ponto, tornar os testes repetíveis de forma sistemática. O que é isso? Pensa você, sexta-feira, 4 horas da tarde, que felicidade que a gente está lá, né? Fazendo as coisas às vezes. Cansar essa semana, está batendo. E aí você tem que fazer aquele teste super ultra max power complexo. Vocês acham que esse teste, nesse horário, na sexta, vai ter a mesma qualidade do que você fazendo isso numa segunda, que você está todo energizado de manhã e felizão da vida? Com certeza não. Então, como a gente está fazendo as coisas manuais, é óbvio que a gente vai poder introduzir também falhas no nosso processo, né? Então, quando a gente automatiza os testes, a gente faz esses testes serem repetíveis de forma sistemática, né? Torna esses testes menos frágeis, menos suscetíveis ao erro nosso. Sim? Então, a gente consegue executar o mesmo teste de forma sistemática, então vai ser igualzinho todas as vezes que a gente executar o teste. Ok? Então, essa é mais uma razão do porquê que a gente vai automatizar os testes. Próxima razão. Quarto ponto, né? Que é o próximo razão do porquê automatizar. liberar o tester para fazer tipos de testes diferentes. Como assim? Se a gente está gastando o nosso tempo todo fazendo fluxos básicos e manuais e gastando todo o tempo que a gente tem com o teste manual, que hora que a gente vai conseguir pensar naqueles ad cases, né? Que hora que a gente vai conseguir pensar naqueles casos em que são mais complexos, que são mais difíceis de serem repetidos, que são mais difíceis de serem pensados, serem setados, além disso, com os testes não funcionais também, em que hora que a gente vai poder pensar em teste de desempenho, em teste de segurança, em teste de usabilidade. Se a gente gastando todo o nosso tempo com testes manuais, tentando fazer o básico do produto falhar, né? E tentando encontrar o máximo de defeitos, tentando garantir que isso vai estar em boa qualidade. Se a gente não tem tempo para fazer tudo, então, essa é a outra razão. A gente consegue, automatizando as coisas que a gente faz com frequência, deixando automatizado, a gente libera o nosso tester para que ele consiga pensar em tipos de teste diferentes, para que ele consiga pensar em partes diferentes do sistema que ele possa explorar, e que ele possa também focar em outras áreas que não sejam só as partes manuais específicas e repetitivas, né? A gente sabe que a qualidade, a gente atua na qualidade de uma forma através do processo, né? Então, a gente precisa fazer outras coisas, porque não só ficar lá martelando o software, né? Em coisas específicas. Então, esse seria o quarto ponto do porquê automatizar os testes. E o quinto ponto seria que, sem automação, a gente não consegue um Continuous Integration e o Continuous Deployment. A cultura DevOps e essa cultura de mandar a coisa para a produção com frequência é muito difícil se a gente não tem testes automatizados. Ah, pessoal, que coisa mais ruim você está dizendo, né? Como assim, você está sendo muito negativo? Não é, gente. É porque, imagina você, a gente quer, num dia, por exemplo, um ciclo curto, a gente quer desenvolver alguma função, a gente quer testar isso, a gente quer mandar isso para a produção. Se for algo muito pequeno, a gente já consegue fazer manualmente, né? Mas, em geral, a gente tem várias áreas para conseguir testar. E se a gente não tem teste automatizado, como é que a gente vai fazer isso rapidamente? Ou mesmo assim, mandar duas, três, quatro, cinco versões por dia para a produção, por exemplo? Então, teste automatizado, automação em si, vai nos ajudar muito, mas muito mesmo, com a Continuous Integration e com o Continuous Deployment, né? Então, quando a gente fizer um merge, por exemplo, ou quando a gente fazer um commit para o nosso servidor de versão, que atualmente, muito provavelmente, você está usando o Git, né? Grandes chances de você estar usando o Git. Quem não usa o Git, né, gente? Todo mundo usa o Git. Você manda seu código para o servidor de versão, manda o código para o Git, né? E aí, conforme você ou solicita para fazer um merge, ou solicita, enfim, para fazer o deployment depois, né? Alguma dos environments, dos ambientes, vai executar os testes automaticamente. Então, a gente precisa ter esses testes automatizados para nos ajudar nessa integração contínua e nesse deployment contínuo, ok? Então, essas são somente cinco razões, mas eu já acho que te dá uma boa visão e espero te ter convencido, assim, no porquê que a gente precisa automatizar, sabe? Se você não tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho que são boas razões e acredito que isso nos ajuda muito, sim, no esquema atual de estar mais DevOps, estar mais próximo do cliente, estar fazendo deployments mais contínuos, entregando versões mais frequentes, né? Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso. Muitíssimo obrigado por estar comigo. Não esquece de mandar esse vídeo para o amigo, curte, compartilha. Já se inscreveu, que eu já pedi também, mas de novo, estamos aqui pedindo, se inscreve no canal, gente, compartilha esse negócio, manda para o amigo, compartilha informação de qualidade, não compartilha só besteira, não, né? Manda para o pessoal para ajudar também, eles a aprenderem mais sobre testes, sobre continuous integration, sobre as razões do porquê que o teste tem que ser automatizado, tá bom? Abraço para você, tem vários outros vídeos super legais aqui no meu canal, não se esquece de ver esses outros vídeos. Abração, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau!